Porque a coisa legal que tá acontecendo aí, um fenômeno que eu tô vendo, que é o que você fez, eu vi o Arthur, o Mamãe Falei fazendo também, o Kim tava lá com ele, que é ir nos hospitais públicos e fiscalizar, tipo, meio que do nada, tá ligado? Eu acho isso da hora, tá ligado? Especialmente nesse momento. É, muita gente criticando, falando que os caras tão fazendo palco, fazendo mídia, tá ligado? Usando isso pra se promover, mas eu concordo com esse teu argumento, que é importante mostrar a opinião pública, o seu trabalho, até pra ter ele te ajudando na hora que você for combater o sistema. Porque realmente, dentro dos hospitais e da polícia, vão ter pessoas que são corrompidas, que vão tentar... Sabem o que eu já peguei em um hospital público? Senhora jogada no chão, diversas senhoras jogadas no chão, sem atendimento, escala de médico, de 10 via 3, Quatro, ambulância serve pra quê? Pra atender pacientes, não é? Sofrendo. Ambulância servindo de Uber, para doutor ir para a padaria e doutor ir pra casa. Entendi. Deixava de atender os pacientes para pegar o doutor em casa, com motorista público, com diesel público e ambulância do povo. Caralho. Cansei de pegar morador de rua, com o dedo cortado, ensanguentado, chorando de dor. Situação desesperadora. Você cola as placas ali e vê aquilo ali, meu Deus, como que deixaram de chegar nessa situação? Jogado na porta do hospital e não querendo atender o cara. Já cansei de pegar aí, criança, com a cabeça cortada. E a médica, no celularzinho, querendo ir embora mais cedo. Não querendo atender as crianças. Caralho. Pô, não tem como. Eu ver isso e não fazer as denúncias. Fizeram diversas denúncias, quatro denúncias, no Conselho de Ética da Câmara. Por quê? Gabriel, você fez rachadinha? Se corrompeu? Prendeu o inocente? Bateu em alguma pessoa? Não. Porque eu tô trabalhando de noite. Tô fazendo fiscalização nos abrigos. Eu cheguei em abrigo da prefeitura do Rio de Janeiro e não tinha comida pras crianças. E as crianças olhando, tio, tio, o senhor é vereador, né? Eu já vi uma vez o senhor na televisão, no celular de um amigo. Ele não tem um sabonete. Eu tô com fome, não tem um comida. Tio, eu tô descalço, não briga comigo não, porque a tia não me deu chinelo. Tio, eu comi hoje o ovo. O ovo tava com gosto estranho. Aí quando fui ver lá o ovo, o ovo estragado, o ovo vencido. Falta de leite, falta de tudo pras crianças. Eu pego isso e jogo todas as denúncias na internet e vou pro MP. E resolve? Melhora a situação depois? Parcialmente sim, mas sabe o que? O caminho que arranjaram? Pra eu não fladrar mais crianças chorando, me impediram de entrar nos abrigos. Como que eles te impediram? Na justiça. Um juiz passou uma liminar? É, falando que eu não posso mais. E qual que é a justificativa? É, pandemia. Meu Deus, mas eu estou lá justamente pra oferecer condições humanas. Eu sou da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Meu irmão, eu vejo as situações que dá raiva. Você tem que respirar, porque senão você explode. Você é ser humano, você é de carne e osso. Às vezes, a razão não é tão forte, a emoção sobe. E me impediram de entrar nos abrigos, porque eu levava comida pras crianças, sabonete, papel higiênico. Eu não aguentava ver. Meu pai morou em abrigo, pô. Eu quando fui eleito, meu pai olhou pra mim, ele falou, uma missão que eu te dou, filho. Você vai fiscalizar os abrigos. Você vai entrar nos abrigos. Meu pai não conheceu pai nem mãe, não. Meu pai viveu em abrigo e com a família adotiva. Abrigo é tipo um orfanato? É. Entendi. E eu entrava lá nesses abrigos, no papel tá tudo bonitinho, tudo lindo. Mas, na prática, a criança com cerceamento de tudo, de alimento, pô. A criança já está em situação vulnerável, porque não tem um pai, não tem uma mãe. Foi vítima, muitas vezes, até de estupro. Aí chega lá nessas unidades públicas, dorme com rato, com barata, chora de fome, desnutrida. E agora o vereador não pode fiscalizar por causa da polêmica. Eu não posso mais nem levar mais comida pras crianças. Entendi. Porque eu levava, pô. E quem que moveu essa ação pra te bloquear? A secretária Laura Carneiro, a que tentou combinar. Ligou pra mim tentando combinar. Combinar o quê? Ela sabia que em um dos abrigos que eu fui, não tinha comida pras crianças. Ela tentou combinar. Pô, Gabriel, vereador. Vem de manhã, porque tá sem comida e tal. Ela achou que eu fosse do jogo. Entendi. E eu gravei, tá no YouTube. Entendi. A secretária Laura Carneiro tentando combinar comigo. Eu falei, não sou homem de negociar, não, secretária. Eu vou entrar assim, vou flagrar, vou denunciar e vou mostrar pro povo. E vou levar comida pras crianças. Aí ela moveu essa ação. Aí ela mexeu os pauzinhos pra te fuder de algum jeito. Caralho, mané. O errado é o Gabriel Monteiro. Caralho, que se foda os outros, mano. O importante é meu poder. Ah, mas é, o mundo é meio isso, né? Por isso que eu já aprendi totalmente a confiança no Estado ou na política. Então vocês entendem, quando vocês veem um vídeo, cara, Gabriel pra tá puto da vida é porque aconteceu algo de grave. Ele não tá conseguindo resolver. E essa parada, meu irmão, isso estoura, meu irmão. Meu irmão, eu sou ser humano, cara. Sou ser humano.